Escutem o rugido do leão Não vai ser um jogão não, mas vai ser um jogo bem interessante Eu já estou de olho nele já tem um tempinho, né? Que é um bom jogo Ali, a gente pode ver ali que eu tenho 1870 pontos, né? E para a gente ter o cincão que está aqui embaixo A gente precisa ter 1750 Ou seja, a gente já tem pontos suficientes Para resgatar esse cincão aí e comprar o jogo, né? Então bora lá, eu já escolhi o jogo Deixa eu só dar aquele resgate aqui no cincão Olha aqui, a gente olha lá em cima 1870 1870, né? E precisa de 1750 para ter os 5 reais Então vamos pegar aqui o cincão Cartão presente de 5 E resgatar prêmio, né? Beleza, resgatar seu prêmio? Sim, vamos resgatar o prêmio Aproveite seu prêmio Beleza, deixa eu fechar aqui Maravilha Eu já até lá Meus pontos ficaram 120 E lembrando que como a gente vai comprar um jogo lá na loja A gente ainda vai ganhar um pouquinho mais de pontos, né? Porque a cada real, se não me engano Acho que a cada 3 reais a gente ganha uns pontos Deixa eu olhar aqui direitinho Deixa eu só ver isso aqui Tirar essa dúvida, né? Aqui, tá escrito aqui Receba até 20 pontos Por cada 3 reais gastos em jogos, filmes e outros itens Então a cada 3 reais, 20 pontos Então a gente não vai ganhar porque esse jogo é... Que a gente vai comprar é 2 reais, né? Então bora lá Vamos aqui no... na loja Na Store Ofertas Bele Descendo aqui um pouquinho mais Tem várias ofertas legais, né? Por exemplo, esses 3 Batmans aqui, né? Completos, né? Por R$37,50 com todas as DLCs, né? Aqui, ó Pode até ver que o Batman Arca Collection Traz as versões definitivas da trilogia Da trilogia do Batman, né? Só não tem o Origins, né? Que o Origins, eu acho que foi feito por outra... Outra empresa, né? E o jogo que eu vou pegar... Desta vez... É esse aqui, ó Que eu já tô de olho nele há um tempão, né? Que é o Yetian North Zumbi Defense HD Que é que a gente vai montando um montão de barreiras defensivas E vai vindo hordas de zumbis, né? A gente pode montar aí... Colocar em volta aí cerca de madeira Cerca elétrica, né? É um joguinho bem legalzinho Não é aquele jogo, assim... De última geração, né? Longe disso, cara Mas é pelo que eu já vi É bem divertido Pelo que a gente tá vendo ali no... No filme ali em cima, né? E à medida que a gente vai matando os zumbis A gente vai conseguindo... Um dinheiro pra gente comprar, né? As nossas defesas... Pra próxima parte Pra próxima fase, né? Vamos dar uma olhadinha nele Aqui, ó... Ele tá... De 10 reais, ele tá 2 Um preço bem legal, né? Olha lá, tá dizendo ali, ó... É... Com elementos de defesa de torres Incluindo modos cooperativos online Operativos online e local Com participação de até 4 jogadores Construa sua base durante o dia E se defenda durante a noite É um jogo bem legal, ó... Levinho, né? Ó... Pesa praticamente aí um pouquinho mais Do que meio giga Né? E aqui as fotos dele, ó... Aqui a galera brincando, né? Cara, é bem divertido, né? Ali... Espalharam minas, né? Em volta ali da defesa Cara, é... Parece ser um jogo bem divertido, sim Eu vou pegar ele Ver a opinião da galera, ó... Bom e barato O outro aqui tá dizendo que não funciona O outro dizendo que é bom Muito bom Muito divertido Muito bom Da hora Top divertido Simples e divertido Dez reais jogar Opa! É, rapaz É, vamos dar uma olhadinha, né? Não custa dois reais nele? Então bora comprar, né? Vamos comprar o jogo Clicar aqui em comprar Deixa eu colocar aqui a minha senha Ó lá, né? Nós já temos É... Cinco e quarenta, né? Que a gente acabou de resgatar Eu tinha apenas quarenta centavos Agora eu tenho cinco e quarenta Suficiente pra gente comprar aqui Os dois reais do jogo, né? Então bora lá Vamos comprar o jogo Aê, sucesso! Beleza! Vamos aqui verificar progresso da instalação Né? Vamos dar uma olhadinha E é isso aí, ó Mais um jogo aí pra... É, adquirido, né? Mais uma aquisição aqui do canal E já tá aqui, ó Já tá sendo instalado, né? Mais um jogo nosso aqui agora E... Eu fiquei com três reais e quarenta centavos, né? E é isso aí, amigos O vídeo de hoje é esse, né? Mais um jogo adquirido aí Eu agradeço a todos Muito obrigado pelo carinho, viu? Pelo feedback lá no... Na saga de Raymond, né? Também nas lives de Elden Ring Que Deus abençoe todos Muito obrigado pelo carinho Aqui é Josemag M7 Fiquem com Deus E... Fui!